Música Agradeça a você mesmo Sempre que você sentir necessidade de agradecer, agradeça a você mesmo Egoísmo? Não! É gratidão e reconhecimento como a única pessoa responsável por tudo que acontece com você Nada de bom ou ruim acontece se você não permitir Achar culpados e heróis é perda de tempo Pense que você é responsável Ah, e Deus? Não é Ele quem decide tudo? Sim, mas você decide de que forma Ele vai agir em sua vida É você quem decide se Ele orienta ou pune você Se você parar um pouco e analisar, você entenderá Pode me dizer, eu não tenho sorte Aí eu lhe pergunto, você joga? Você arrisca? Se me disser, eu não progrido no meu trabalho Pergunto, você já procurou outro? Assim é tudo na vida Você é o responsável Portanto, quando der um muito obrigado Dirija-se a você também Pois se alguém o ajudou, foi você que deu oportunidade a ele E tenha também a mesma conduta ao procurar culpados pelos fatos que ocorreram Pois foi também você que deu a oportunidade Se pensarmos assim, teremos um mundo mais justo e feliz Pois cada um irá se preocupar com os seus atos e procurar fazer o melhor Para ter o melhor Agradeça a você mesmo a mensagem de hoje Agradeça a você mesmo a mensagem de hoje Agradeça a você mesmo a mensagem de hoje